Um incêndio na tarde de hoje assustou os moradores da rua Doutor de Dico, no bairro Santa Cruz, em Caratinga. O quarto de um apartamento foi tomado pelas chamas e o corpo de bombeiros agiu rápido no controle de toda a situação. Duas pessoas cadeirantes foram resgatadas por populares. O repórter Sávio Scarabelli chega ao vivo com outras informações sobre essa ocorrência gravíssima. Boa noite, Sávio. Boa noite, Saulo. Boa noite para você que nos assiste. Esse incêndio provocou muito susto nas pessoas que vivem próximo a esse apartamento. Inclusive, segundo o corpo de bombeiros, uma escola funciona próximo ao apartamento, mas felizmente as chamas foram controladas antes que pudessem se propagar para imóveis vizinhos. Conforme os militares, esse incêndio se concentrou especialmente em um dos quartos do apartamento e acabou destruindo vários móveis que estavam ali no quarto. Cama, televisão, guarda-roupas, muita destruição provocada por esse incêndio. Quem vai trazer mais detalhes para a gente a respeito do combate às chamas é o sargento do corpo de bombeiros, Anderson Lopes. Vamos ouvir. Chegou para a gente via Cobão, né, de Ipatinga, quando faz acionamento 193, cai em Ipatinga. Assim que mandou essa informação para o pelotão de Caratinga, é que existia um incêndio de residência constando dois cadeirantes no interior da sua residência. Rapidamente equipamos e deslocamos para o local. Ao chegar no local, procurando pela vítima, aí os moradores foram que já tinham sido retirados, então não existia mais vítimas, suspeitas de vítimas. Então, aí montamos o estabelecimento aí com duas linhas de ataque aí e começamos a fazer o combate aí. Depois de dar uma refrigerada no local, foi constatado aí que existia aí um cômodo, que é um quarto, né, que era o maior foco, né. Os outros estavam iniciando também um incêndio também por causa da fumaça, né, que a temperatura estava muito alta. E aí começamos o combate até a extinção do mesmo. Logo depois, fizemos aí a revirada do material, que chama o rescaldo, né, e jogamos água aí durante um tempo até extinguir totalmente o incêndio. As causas do incêndio ainda serão investigadas, mas felizmente, né, Saulo, os moradores desse apartamento foram retirados a tempo e ninguém se feriu nesse incêndio registrado ali na cidade de Caratinga. Eu volto com você.